Olá a todos, daqui da Lúnia, para um vídeo de Matching 2. É verdade, eu nem sei o que é que está a acontecer aqui. Eu parei de jogar Matching e os motivos são obviamente e claramente normais e perceptíveis por qualquer pessoa que joga este jogo. Mas o que está a acontecer agora tira um dos maiores defeitos deste jogo, aconchega demasiadas pessoas que tinham um contra em relação ao Matching. Ou seja, sou uma pessoa que sempre adorou o Matching e isso nunca vai morrer. E se estamos francos, provavelmente para vocês também que estão a ver, o Matching teve as melhores fases da vossa vida a nível de um jogo. Podem dizer que é o pior jogo de sempre, que é Pay to Win, tem maus gráficos. Mas há muitas coisas que nenhum jogo vos deu como o Matching deu. E isso dos gráficos é sempre uma desculpa que o pessoal dá e o Minecraft também tem gráficos horríveis e o pessoal joga. Isso não tem nada a ver e o que importa para mim é sempre a essência e o que me proporciona a nível de diversão. E estamos a ver aqui o Segredor Emerald, por exemplo, o Segredor Emerald e estamos à frente de algo que torna-se não Pay to Win, apesar de o ser, mas sim Pay to Play. Vocês têm que pagar para jogar. Mas o que vocês não sabem é os benefícios que o Pay to Play nos vai dar. Mas eu passo a explicar à frente o porquê de para mim fazer sentido jogar neste Segredor. Vamos agora começar e ao longo do vídeo explicamos as minhas razões. Provavelmente pode não fazer sentido para muitos de vocês, mas para mim faz todo sentido e eu acredito vivem. Se eu explicar ao detalhe, vocês vão perceber o meu raciocínio na íntegra. Bom, eu vou criar aqui... não posso fugir ao meu Prime e o Talunia vai ser criado. Eu vou ser Surarmas, até porque obviamente tive agora uma saga anterior, que foi no Europa, que foi corpo e eu não acho muito inteligente voltar a ser corpo. Até porque eu já me cansei se calhar de ser corpo e obviamente o conteúdo foi bastante bem explorado a nível de um guerreiro corpo. Então vamos pressurar, mas de ser o nosso Talunia e rezar para que ele não tenha sido criado. Porque se isso acontecer, não aconteceu. É o que importa. Está a ser criado. Pá, eu estou muito contente. Isto aqui é um facto. Eu já estava há mais de um ano, isto é real. Eu estava há mais de um ano com vontade de metting. Naquele padrão que qualquer jogador de metting sente, que é, independentemente do Ah, apetece-me jogar metting, há uma vontade específica de jogar com um boneco. Eu antigamente lembro-me de ter fases em que parava e de repente apetecíamos jogar de... Bah, digamos, de mental. Eu olhava, apetece-me estar ali com força de gol para P, estar ali full done. E o mental é um char com bastante done, apetece-me estar ali a fazer-me a jogar. Ainda por cima é um char com daniar, é divertido, etc. E de repente passava um ano, parava e pensava, apetece-me ser chamacura. Sempre adorei o invocar raio, o atirar raio, é o que seja, mas apetece-me ser chamacura. E eu sei que qualquer jogador de metting se vai identificar. Há sempre um char específico em que nos dá vontade passar de um X tempo e isso é uma coisa que ninguém pode negar. Bom, o que há de novo? Temos objetivos que são reiniciados a cada data. E pelo que eu percebi, existem objetivos individuais e de servidor, ao qual supostamente vocês podem ter a porcentagem de rate equivalente a como se comprassem luva e anel mensal. Ou seja, nós temos 100% de experiência, por exemplo, e 100% de drop. Podendo estar 200, se nós formos os melhores, neste caso o melhor reino, que efetua os objetivos supostos que o jogo pede, e vocês conseguem ser os melhores, eu não percebi muito bem ainda o que é que é, o significado de tudo, e eu tenho que gostar isto aqui muito melhor. Bom, ainda assim, deixo aqui em resumo. Vou agora passar bastante rápido. Quem quiser perceber mais ao detalhe, para o vídeo e leia com atenção. Essencialmente, não só isto permite farmar e obter IS, obter várias formas lucrativas de evoluir, como nos permite ter várias coisas que fazer, não só o mainstream até hoje, que foi o básico de farmar metings ou um boss, e tudo demasiado repetitivo. Acho que isto é totalmente inovador e estimulante para uma experiência agradável de meting e diferente. Vocês têm, por exemplo, 200 experiências, 30 dias, 200 queda de ítems, ou então têm menos dano sofrido de monstro. E têm aqui algumas vantagens muito interessantes, na minha opinião, para permitir que o vosso jogo seja muito fluido e com bastante mais apego. Ou seja, vocês têm objetivos. Não é só fazer as missões e farmar e obter ali a skill AP e fazer X de equipe. Há objetivos mensais individuais, de servidor, de grupo, e é uma coisa que eu sinto que este servidor tem. O facto de ser pago obriga a jogar em grupo, e isso para mim leva ao meting antigo. Agora explicando aqui o que é que este servidor vos traz. Bem pessoal, então, passando aqui às vantagens, o facto de pagarmos meros 5€, que qualquer pessoa, e não me digam que não, colocavam 10 singelos euros para ter a luva, que era o essencial para efetuarem um farm considerável, e ter obviamente dinheiro para evoluir as skills barra equipes. Ou seja, singelos 5€ por mês. Damos acesso a objetivos, e eu vou passar a explicar tudo o que é que isso tem de bons 5€. Passando à parte dos objetivos, nós temos objetivos a concluir individualmente ou com os jogadores. Isso é incrível, porque nos permite jogar em conjunto, que era uma coisa como a de um tinha antigamente, que era super, super positiva, que agora perdeu-se imenso. Hoje em dia vocês veem pessoas a jogar a solo com 16 hares no melee, e isso é um jogo básico. Eu sei que é muito bom dar esse tryhard e para ser o melhor, etc. Mas a diversão cai. E ninguém me diga que isso é divertido, porque não é. E aqui eu percebo que o facto também, além disto que eu estou a apresentar, o facto de pagarem 5€ por mês, vai permitir que vocês não queiram pagar 5€ por várias contas, e isso exige, obriga as pessoas a jogarem em conjunto. Que é absurdamente bom. O facto de precisares, de ter um companheiro para jogar contigo. Este modo de jogo está para mim a superar o que o Metting podia ter até hoje, que era um pay to play, que é pagar para jogar, e tendo vários objetivos, várias coisas que estimulam no jogo, que antigamente não havia no Metting, que era estímulo, que era missões básicas. Toda a gente estava farta de fazer as missões. Nem eram sequer feitas, porque eram básicas. Eram ser o biólogo e mais algumas. Ou seja, isto cria algo a fazer, cria motivação, cria jogo de grupo. E nós temos aqui, então, os objetivos de servidor, que basicamente deve ser algo que nós temos que fazer em específico. Não sei se é o facto de matar bosses ou não. E eu estou muito cru em relação a isto. Isto é tudo novidade para mim. Eu estou a explicar o que eu acho que possa ser. E a pervunir que pode estar errado. Ou seja, vocês também podem tentar ver. E vamos tentar perceber o que é que está a acontecer aqui juntos. Nós podemos ter aqui os danos. Nós podemos ter aqui vantagem de servidor, que é como o dano que recebemos, o dano que damos, 200% de taxa de queda de itens, 200% de experiência, queda de yang. Ou seja, estamos a falar aqui que isto é um servidor que já tem aumentado as taxas de itens e também de experiência. Ou seja, acaba por ser uma luva grátis, um anel grátis mensal. Concordam comigo? E também temos objetivos pessoais que acaba por ganhar um pet. Loja offline. Isto é loja offline, correto? É pá, e um... Pronto, mais itens que são claramente importantes. E temos basicamente bosses a cada X de tempo em qualquer parte do mapa para efetuar... Não sei se há drops, ou seja, se é para farmar individualmente, mas se for perfeito. Mas além disso, vocês podem ter pontos que devem ser cruciais para algum objetivo que eu ainda não percebi qual é que é. E pronto, isto aqui são classificações em que vocês podem ganhar alguns prêmios. Eu sei que isto aqui tem imensas coisas interessantes para explorar. Eu ainda não sei tudo o que é para explicar, mas isso fica para um vídeo onde vou explicar melhor o que é que há aqui. Isto aqui é um resumo muito breve do que é que para mim está interessante aqui. Essencialmente, vocês têm que perceber que o que eu quero explicar neste vídeo não é ao detalhe o que é que este servidor vos dá, porque isso é o segundo vídeo. É assim o meu começo, explicar o que é que tudo o que eu vi por resumo me vai transmitir que é. O facto de eu achar que isto, além de ser pay to play, apesar de ser pay to win, porque isso é essência do método, não venham com porcarias, mas isto aqui torna-se muito menos pay to win e abrange e agrega uma coisa que o Metin perdeu que é o jogo em conjunto. E não venham dizer que isto é um jogo em grupo porque acaba por não ser a partir de um X nível. Acreditem que sim. Vocês até podem tentar ser muito bons e fazer tudo e vocês vão eventualmente tentar ser os melhores e fazer tudo sozinho para formar o maior bolo de Young para vocês, mas aqui neste servidor vai negar isso, não a 100%. A maioria das pessoas não vai estar disposta a criar 20 contas para fazer um boss, uma dungeon, o que seja, ou não sei quantos chás para ir ao J1. Isto não vai acontecer, isto vai puxar uma coisa que o Metin perdeu que para mim era essencial e para vocês claramente também pode ser essencial que o jogo em grupo que é o que faz que calhar o jogo ter piada que é estar com pessoas a jogar porque vocês precisam de um arqueiro agora para os pretos porque vão precisar de uma buffer apesar de vocês poderem criar e eu vou criar a minha própria buffer e pagar por ela e essencialmente eu acho que a longo prazo vocês vão precisar estar em conjunto para fazer um melee entre outras coisas porque o jogo é assim e isso tem uma diversão absurda ah, mas eu posso fazer sozinho e farmar muito mais, ok mas aqui neste servidor pagas para ter algo ou seja, vocês têm muitas vantagens eu acredito que isto que eu mostrei no início tinha vantagens absurdas e eu não percebi ainda o que é que é na realidade mas é estimulante permite que o jogo seja muito mais unido e com pessoas que é o que torna o Metin muito muito mais interessante vocês têm objetivos individuais de servidor e outras coisas de bónus que tem que fazer que vos dá coisas e em resumo se um servidor vos dá coisas tal como o Tiger Ghost vos dá eventos torna-se menos pay-to-in porque vocês têm coisas oferecidas pelos eventos eu acho que isso é apelativo a nível extremo e eu vou realmente estar muito motivado para ter um começo do zero essencialmente porque isto é totalmente diferente de qualquer experiência que eu presenciei em Metin e olhando para o WoW que é um jogo milhões de vezes superior o Metin está com copiar os que sabem para algumas pessoas chatas pode ser uma crítica para mim é simplesmente acordarem e copiarem os melhores então fim ao cabo com uma buffer fica a 100 euros por ano eu acho que não é nada eu já tive meses e qualquer um que tenha experienciado aquela fase mais treiar do Metin experimentou por 50 num mês e se calhar nem sequer conseguiu rodar nada e não ter nada com esses 50 euros eu acredito que os 5 euros por mês aqui valham realmente a pena e estou muito satisfeito nota-se logo que isto tem rates elevadas e isso é muito confortável para mim eu estou a olhar para aqui e estou a ver uma porradão de ítems e de Yang coisa que não se vê tu vês 3 bolsas no máximo a cada 3, 4 grupos ou seja pessoas vermelhas isto aqui tem muita quantia de ítems que não são normais estarem a dropar ou se são mas não nesta pequena tentativa de matar eu não matei quase nada e estou a nível 3 bom basicamente eu sinto que estou com manela e luva e isso para mim é incrível fora o resto que isto está eu acho que isto está muito bem feito e eu estou muito fado para começar estou super satisfeito com isto e eu acredito que vai ser um belo começo um belo retorno principalmente por ser o Talunha o velho tio Talunha e ensurar mas não podia ser outro boneco obviamente não podia ser Talunha com um guerreiro o boss do mundo o boss do mundo fugiu mais forte para o próximo ok neste caso o boss do mundo é o que eu não sei se isto aqui é o boss que aparece a cada x minutos que vocês têm que matar para ter x pontos que têm um objetivo esses pontos mas acima de tudo se esse boss vos der o farm dele próprio é muito interessante também e pronto vocês têm aqui não sei se esquece de explicar mas o nome dos itens que vocês ganham é um Battle Pass ok é como se fosse dá-lhes várias recompensas eu não sei como é que elas são ganhas eu estou mesmo muito à toa eu acabei de chegar do nada da escuridão eu não jogava metin não sei nada do metin eu literalmente não sei o que se está a passar a partir de há uma hora atrás e cheguei aqui e comecei o jogo ok eu simplesmente comprei e comecei a jogar estou perdido mas estou satisfeito porque eu esperava por isto há algum tempo estou motivado e quem me acompanha sabe a paixão gotinha por este jogo e isso não vai mudar não é por ter parado que vai mudar e eu acho mesmo que realmente isto que está a acontecer é mais motivo para pessoas que pararam de jogar metin por mil e um motivos tais como os meus ou podem não ser iguais aos meus para recompensarem a jogar isto sinceramente é o que eu acho mas aqui nível 5 eu estou aqui a matar à toa isto para mim é tudo nos casos obviamente passado anos então ainda se torna mais tenho que perceber que isto aqui é sempre aquele hype é como se fosse criança outra vez vamos com comissões de caça tentar sacar os ítems só para ter aqui uma x de defesa extra com sorte sacar os que o 12 dint velhos tempos uma coisa de merda que é incrível apanhar os lequezinhos como antigamente pessoal para ver se tem 12 inteligência fazer o biólogo fazer as missõezinhas todas que estão aqui porque não temos yang pessoal isto é começar do zero ou seja é algo que não faço há algum tempo e eu sei que vai ser divertido vai ser divertido a nível conteúdo e principalmente para mim nem que não gravasse eu estaria claramente a jogar mas penso sempre porque não gravar porque não é algo grátis é algo que apesar de poder perder tempo que o meting também já tira bastante sempre fiz gosto de fazer eu sei que o meting agora felizmente já apoia os criadores de conteúdo isso é incrível e fico mesmo muito satisfeito de saber isso e não sei se neste criador isso existe provavelmente não mas isso não é uma objeção para mim uma vez que a minha vida toda fiz sem qualquer benefício está na altura do treino vamos escolher claro mas claro segurar armas e se eu quiser criar um char para drop de eventos um dropper 35 um dropper qualquer vou obviamente criar ao lado e também se quiser um principal eu percebi que tenho que criar ao lado deste aqui também porque não posso criar ao lado da buffer porque a buffer tem que sempre estar presente para dar buffs no outro que seja o pvp entre aspas que não vai acontecer acho eu mas se acontecer para ele o par isoladamente porque eu não posso o palo com o farmer que será o talúnia farmer barra principal e é isso eu percebi que vou ter que criar ao lado aqui char as farmers mais nível baixo e também o meu principal provavelmente principal e quando digo principal é aquele pvp isso é mais ou menos um termo que o pessoal usa um principal mas qualquer char é principal porque estamos a jogar neles e claramente eu acho que posso criar um sura magias porque os equipes ferem para os dois e seria divertido ter um char um nível mais pequenininho aqui ao lado só para dar aquele pvp e para conteúdo divertido acho que o sura magias sempre foi um char que eu falei nos vídeos que queria ter para pvp e estranhamente nunca aconteceu e pode ser esta a fase em que acontece o meu plano agora será buffer talúnia sura armas e criar aqui um char sura magias para divertir esporadicamente sem pressa nenhuma nem que seja nível 35 com 2kg GM e pá divertindo vou jogar com a maior da vibe saudável vou jogar para me divertir até porque isto aqui tem mais objetivos a fazer tem mais missões não é só ir ao senhor suny e fazer coisas de caca que vocês estão habituados já anos vou chegar ali ao otav e entregar o fel de urso tem coisas reais interessantes e que dão recompensas lucrativas além do mais permito-vos obrigo-vos a jogar em conjunto isto para mim vai me tornar este meeting muito divertido vou prosseguir aqui algumas missões elaborar aqui um bocado o char professor luta de armas começar a treino bom eu acho que vou colocar apenas a espiral com a lâmina encantada vamos já tentar progredir aqui o dano da espada do hit e ter uma skill ainda por cima dano em área dano bastante amplo muito dano em área porque eu tenho isto tudo à volta e não só uma direção para matar aqui os mobs com bastante facilidade e sim eu vou falar assim eu vou fazer as coisas como se fosse iniciante eu vou fazer as coisas cruas como é começar do zero porque realmente tem que ser assim nós temos que ter a espiral para dar um dano geral então porque estamos a começar do zero e sem equipes tudo é relevante esta espiral ataca tudo à volta e isto aqui ninguém pode dizer que não eu sei eu sei que isto aqui toda a gente sabe mas eu estou mesmo a tentar viver o jogo como ele é e fazer uma coisa saudável super super descontraída super divertida tanto para mim como para vocês portanto eu vou mostrar as coisas como elas são mesmo na base em relação a começar do zero eu vou agir como se não soubesse as coisas que sei ou seja a nível alto vou tentar explicar olhando para o facto de estarem pessoas que podem não estar a nível alto e não perceberem do jogo e estarem a começar a jogar isto a primeira vez e explicar as coisas como se realmente ninguém tivesse jogado isto na vida e fosse o início do Metin porque para mim esta saga vai ser super super o mais próximo do que há do antigamente do antes de 2010 de quando o Metin era uma novidade e pode obviamente muita gente várias gerações que estão a crescer e a atingir a sua agora e muita gente está a ter agora 12-3 anos estar a começar a jogar o Metin e querer aprender pequenas coisas tal como uma espiral ser importante para matar um bom leque de mobs já voltando armadura requim mais zero e também aqui o capacete sangrento clássico bom e agora o objetivo será formar Metin no nível 5 10 o possível 15 para formar livros para obter Yang relevante para conseguir melhorar aqui os ítimos e ir tentando obviamente arranjar coisas com HP padrão isto é sempre o que fazíamos no início garanto-vos que não vai ser aquele tryhard chato vai ser simplesmente uma experiência de Metin saudável sem qualquer obsessão com o mais básico que o jogo nos proporciona e com o maior foco em relação ao divertir divertir a jogar isto escudo-batalha não tem mundo e não tem inteligência as famosas missões do biólogo para receber alguns ítimos vamos lá farmar aqui as florezinhas que temos a farmar fazer tudo o que é missões à toa porque obviamente dar em 20 30 capas o que seja é sempre relevante neste início temos aqui algumas metings de sacar uns livrozinhos porque a luva já está aplicada uma vez que as redes estão bem elevadas mas cara estava aqui a refletir o quão bizarro é estar a jogar neste nível em que não há Yang vocês literalmente só têm o Yang do chão ou missões e a aplicação que o Yang tem será para melhorar para mais 2 3 isto adoro sinceramente há muito tempo não experienciava isto é um começo como todos os outros qualquer pessoa tem que passar por esta parte a não ser que esbanja aqui rios dinheiro e consiga fazer tudo mas acho que isso tira sinceramente a piada da essência que vocês viveram antigamente estar nas maiores das dificuldades a trincheira básica do que é matar cães e fazer tudo as missões que existem para pôr tudo a mais 2 mais 3 de formar metings e metings de nível baixo para tentar ter uma aura e eventualmente conseguir vendê-lo a um bom preço para comprar o que quer que seja de porcaria mas que para mim vai ser incrível após algum tempo estamos aqui em nível 21 já fiz algumas aliás a maioria das missões que aqui apareciam no mapa tenho mais algumas coisas aqui piscar para ver o que é foi muito interessante para mim fazer algumas missões que já não fazia algum tempo uma aqui do vendedor de armaduras em que tínhamos que dizer a refeição dele que é um guisado e dois ovos é sempre um clássico aqui o obcecado do Otávio com a porcaria da culinária passei pelo facto de ter que apanhar coisas do jogo ou HP basicamente o HP proporciona sempre hype pela realidade que isso é e pelo jeito que ele dá no início apanhei imensas coisas de pessoas tento ver coisas com inteligência e HP as coisas de pessoas são realmente e só para vender é algo estúpido mas é o início do jogo e temos que respeitar e aproveitar cada fase porque isto para mim é também divertido ok faz parte do processo e o Metin em si nesta antiguidade sempre teve boas memórias então é sempre bom estar a presenciar isto uma vez que já não o presenciava desde 2017 ou seja estou bastante satisfeito e está a ser uma experiência muito fixe e é assim que eu consigo o meu Yang usei o meu Yang para colocar isto mais 6 isto mais 4 uma vez que sinto que talvez drope com facilidade o de 21 e não vale a pena estar a gastar 10 capas para mais 5 e 20 para mais 6 só estão 30 capas havendo a possibilidade de falhar isto também meti mais 6 uma vez que tinha 2 ou seja tinha aqui a mais 4 de nível 9 que era a Mago ok isto para mim não existe é a Mago e pronto aqui eu por acaso cortei-la e tinha ou seja ganhei isto aqui de uma missão mais 3 meti mais 4 e pensei ok vou meter as 2 mais 5 entraram tentei a desgraça primeiro porque era o meu interesse se falhasse permanecia com esta entrou perfeito já temos aqui uma boa defesazinha mais 4 lá tentarei agora arranjar um de 21 para mais 5 se gaste em menos e até é fácil escudo batalha mais 6 padrão aqui só pus as coisas mais 4 neste caso por mais 4 porque a mais 4 tem 3 rapidez de ataque e porque qualquer grão agora é relevante em relação a tudo e expor mais 3 porque não pede assim muito Yang e aquela forçazinha também interessante já temos aqui a arma de nível 20 16 DM bom dano e é o bom dano que nos chafa também decidi adquirir aqui um BR azul um cãozinho ele custa 3 moedas e o que me fez com 45 moedas e dura 3 dias e ok pera eu estou muito desatualizado só pode onde é que ele vai pronto ok eu podia mostrar aqui mas eu quero estar montado no Barry ele dá uns 15 monstros ou seja estar a dar um dano neste momento é tudo e 1500 de vida para dar um tanquezinho extra e ele só conta montado por isso é que eu pensei 45 moedas para ter armado mais dano vida e ainda dura 3 dias e só gasta quando eu estou montado tal perfeito lá se pôs aqui 10 euros vou deixar de lado para uma eventual adição apesar de não precisar de luva e anel mas me apetecer pôr aí uma luva e um anelzinho para fazer mais farm em dias que sinta que tenha mais tempo para upar barra farmar penso que seja válido há muita mais coisa a dizer eu já consegui ter aqui a pequena borra de pôr isto em 1 diretamente o que é muito bom ia gastar 50 capas na idosa e isso é uma sensação que toda a gente se lembra do quão incómodo seria estarmos a gastar o nosso pouco do que ganhamos das missões barra chão barra itens na geral que é o que eu tenho feito e ter que gastar aqui a reinicializar que tem tipo 52 capas não temos leeman M1 eu estou indeciso entre armadura e receio vou pensar bem no assunto até nível 30 tenho tempo eu acho que é melhor pôr armadura uma vez que é muito início de jogo e a defesa sempre será um dos melhores gestos de PVM perde um bocado o sentido quando não há defesas via percentual aqui na por exemplo relâmpagos e fogo e o meu porquê de pôr agora isto é porque eu sei que a defesa é relevante nos pretos e entre outros tipos presídios e mesmo no V1 V2 só que eu acho que o receio acaba por começar mais mas é uma questão que ainda na altura eu acho que tentei tirar isso a limpo e percebi que o receio era melhor imagina estou em dúvida e se calhar vou tentar e pelo antigo eu não sei estou um bocado indeciso temos aqui já o nível 20 aberto que nos deu aqui o uso da pedra metings para encontrarem as vossas metings com mais facilidade para darem também um gasto para isto não ocupar um espaço mas medos se bem se vocês se lembram os macacos dão bastante dano e para um char assim tão iniciante não é possível eu sei que vou ter que melhorar bastante um objetivo principal será o que toda a gente tem que fazer que é arranjar HP nos principais equipamentos ok isto não é missão no capitão grande capitão temos aquele clássico de missões de ajuda de cristal é verdade tenho aqui todas as missões de caça ou seja elas são muito importantes pelo Yanke dá experiência também algumas potesinhas e outras coisas importantes estava a dizer temos que arranjar HP porque é o mais importante e o que é mais fácil de conseguir tenho feito alguns livros aqui isto fica já para buffer isto não sei se vale a pena ou não estou a guardar tudo pelo simple mão isto é um bilhete de digitação não deve valer nada nem dá para fazer nada com ele portanto eu acho que vou deixar isto aqui no armazém e pronto temos aqui algumas missõezinhas para fazer isto aqui não sei para o que é que tirei para o chão a Mijung e a Injung ainda não tenho isso liberado vou agora fazer as missões aqui rapidamente tentar fazer em vídeo e depois concluir então aqui o primeiro let's play e o início de um server que como eu disse tem um grande potencial mesmo vejam só se não é o famoso verdadeiro pacote do real vamos em busca aqui das verdadeiras lilases nos ursos nos ursos negros ferozes estas missões do biólogo são sempre bastante importantes a famosa missão é que vocês têm que falar aqui com a Yuhang para voltar à Taurian por causa dos bolos de arroz vamos ver se encontramos aqui um machado dourado onde é que a legenda só lá vêm-me lá aqui estão elas anda lá o machado de ferras e está ele bom isto vai ser o tipo de conteúdo que eu vou criar eu vou criar um conteúdo super saudável eu não vou estar a fazer rush eu vou tentar aproveitar o momento e não estar a dar tryhard aproveitar pequenas coisas de um jogo que tanto me trouxe antigamente e vai ser uma experiência diferente onde vou tentar abranger o máximo de bases do mapping antigas sem tentar obviamente pôr uma carrada de S ou tentar dar um rush absurdo e sim se eu preciso ir farmar luas e porque quero estar a farmar luas e porque é uma experiência engraçada e tentar secar um bom DM e tentar fazer eventualmente algum Yung na mesma por muito que seja melhor fazer mapping uns 35 mas se eu quiser variar para variar de farm e para trazer um conteúdo sobre isso é algo que eu vou fazer tenha ou não visualizações seja o que for claro que no futuro pode haver uma missão mais sólida mas para já vai ser com esta liberdade o machado dourado está feito recebemos cerca de 30 não 10 capas um ornumento obviamente temos que guardar sempre tudo que é refine acho que isso aí não é preciso dizer qualquer dia em qualquer altura vai fazer o mínimo de falta recebemos aqui uma bolazinha vou pôr aqui na vite o charro está assim um bocadinho fraco mais um Yung que temos 100 capas temos aqui mais uma missão é o capitão siga e temos aqui um baixo onda rim falta-nos fazer o quê um presente para o biólogo a Mijung e procurar os materiais que é para o Uriel daqui está feita uma e temos aqui outra que vai ser os lobos alfa-cinza salvo erro bom isto aqui continua offline vou só vender aqui estas tralhas na loja geral para fazer um yangzip vou tentar zerar as missões para ficar tudo bastante organizadozinho e clean enfim formar bastante nas metings enquanto upo sempre 2G1 formar enquanto estou upar até nível 30 e essencialmente acho que também vou fazer aqui uma coisa importante que é criar um boneco ao lado corpo só com aura full força tentar pôr algum equipe bom no meu futuro ou seja se eu arranjar HP etc usar a laminazinha o pet e fazer metings na cidade 1 afim de tentar ter muitos livros e obter yang com isso ou livros de equipa autobunia por este vídeo é tudo isto foi o início aqui no emerald eu vou tentar trazer no próximo vídeo mais detalhes sobre este servidor como eu disse para mim é uma sensação brutal estar a começar num server que eu acho que tem uma continuidade muito diferente uma essência totalmente oposta do que vi até hoje não esquecendo que isto aqui é pago mero 5 qualquer pessoa que jogou meting enfim eu acho que qualquer pessoa vai criticar isto até porque hoje em dia tudo é criticável e muitas das vezes mesmo sempre positivo e principalmente agora na internet há toxicidade em relação a tudo então eu penso que isso seja normal de acontecer eu acho que está muito bom o facto de pagares e teres metade das coisas que tu gastarias 10, 15, 20 por mês gratuitas ou simplesmente a dinâmica de objetivos individuais servidor n eventos n coisas específicas especiais unicamente para este servidor o emerald está um pay to play e não fugindo ou pay to win porque isso aí vai permanecer em qualquer MMO em geral na vida se tu jogares um jogo quase todos têm uma essência em relação a isso uns mais que outros o Metin é um bocado a ovelha negra nesse aspecto e outros parecidos mas eu sei que isto aqui atenua um bocado essa vertente e sejam bastante satisfeitos pessoal o server está cheio e só se nota na cidade de hoje por exemplo vale é toda a gente a farmar é muito muito chato isto aqui vocês podem ver pouca gente porque existe um mapa que é um mapa onde tem lojas só lojas e é aí que está toda a gente se calhar a ver os negócios e a falar e a trocar umas ideias ontem houve um evento e estava a linha cheia dali até aqui basicamente em 3 ou 4 cegas e pá vocês veem muita gente em cada canto do mapa fazer o seu jogo sossegadíssimo da vida e pronto vai ser uma experiência de Metin muito interessante espero que vocês tenham gostado aqui deste vídeo eu estou bastante satisfeito aqui com o meu começo e com esta novidade irão sair vídeos com a regularidade básica talvez um por semana claramente agora no início é muito fácil de haver evoluções e conteúdo portanto pode ser mais pronto é isso este vídeo fica por aqui vemos-nos numa próxima numa toda unha fiquem bem grande abraço